Além do Renato Augusto, outros jogadores ficam com o seu contrato por terminar agora na reta final do Campeonato Brasileiro. Nosso Bruno Madri traz reportagem mostrando os jogadores do Brasileirão que ficam sem contrato. O UOL fez esse levantamento com atletas dos 20 times da Série A que, em teoria, ficaram livres no mercado, segundo o Transfer Market, que é um site que tem dados e informações do currículo, uma base de dados incrível, de vários jogadores. Tem algumas figurinhas conhecidas e renomadas, inclusive. Renato Augusto, a gente acabou de citá-lo. Gil, a ver se vai ficar ou não. Diego Costa, que deu uma entrevista duríssima depois do Botafogo ficar sem chances de título agora nessa reta final. Falou em ego, falou em problema de não trazer o Ubalba da torcida para dentro do vestiário. Deu uma declaração fazendo uma reflexão do porquê o Botafogo ter talvez chegado nessa reta final sem o título. O Alexandre Pato, que, mais uma vez, não teve um desempenho bom no São Paulo, bastante apagada a passagem dele, pelo menos até aqui. O Lucas Moura, esse, sim, protagonista gigante do São Paulo. Tem a negociação para ver se ele fica ou não. O Lucas Moura até que teve problema, né? Sentiu um problema físico no jogo contra o Atlético Mineiro. O Alex Teixeira, outro de quem eu esperava mais e no Vasco não conseguiu desempenhar, talvez, tudo que se esperava também dele. E o Jeromel, entre outros. Aqui são casos de jogadores que, pelo menos, disputaram uma partida oficial nessa temporada de 2023. Portanto, jogadores que não foram utilizados não entraram nesse levantamento aqui do All Sport. Tem uma galera do América, América que já está rebaixada, inclusive já anunciou algumas saídas de jogadores, né? Já está iniciando a sua reformulação para quem vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. América já rebaixada, que venceu o Bahia. Outros, vários jogadores. Vou falar alguns deles aqui. Por exemplo, no América, Aluísio, oi bandido. Wellington, o paulista, o eterno. Felipe Azevedo, Casares, Iago Maidana, Danilo Avelar, Matheus Cavicchioli, o goleiro. Tem outros também que ficam terminando seus empréstimos. Casos do Paulinho Boia, do Marcinho e do Mikael, por exemplo. No furacão, Vidal, que já andou tirando foto ali com as cores do Boca Juniors, não com a camisa, mas tem se falado na imprensa argentina dessa possibilidade. O Vidal já deu aquela postada nas redes sociais de azul e amarelo. O Bruno Pérez, aquele lateral que passou pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Guarani, está na Atlético Paranaense. O Pablo, atacante. E o William Bigode, também ex-Palmeiras, está no furacão também com o contrato terminando, mas aí por empréstimo. No Galo, Mariano e Johan, além do Bruno Fux. No Bahia, Danilo Fernandes, o goleiro. Raul Gustavo, zagueiro. Estou citando só alguns de cada um dos times. Vocês podem ler depois detalhadamente. No Botafogo, o Rafael e o Diego Costa. Além do Diplasto, do Gabriel Pires e do Luiz Henrique, jogadores, alguns pilares importantes desse Botafogo que fica fora da disputa pelo título na última rodada. No Red Bull Bragantino, tem Matheus Fernandes, a quem o Abel Ferreira já andou elogiando há um tempo, ex-jogador do Palmeiras, o volante. No Corinthians aí tem uma galera, hein? Gil, Bruno Mendes, Cantilho, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, Maicon e Juan Oliveira. O PVC do Corinthians aqui, desses todos, se você tivesse a caneta na mão, você renovaria com quem? Gil, Bruno Mendes, Cantilho, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, Maicon e Juan Oliveira. Eu renovaria com o Renato Augusto e com o Bruno Mendes, que não vai renovar. Com o Gil, não? E com o Maicon, e com o Maicon. Gil, não. Gil, não. Apesar de ter sido um segundo semestre bom. Você que está ligado com a gente, pode opinar também aqui no chat. No Curitiba tem mais jogadores, Curitiba é outro dos rebaixados, o Cruzeiro já livre do rebaixamento tem o Nicão, Nicão, jogador que teve passagem ruim pelo São Paulo, né? Agora, no Cruzeiro, esse aqui eu acho que deve ser o nome do mercado da bola, tá? Bruno Rodrigues, acho que vai ser um dos nomes bola da vez aí do mercado da bola, acho que vai atrair muitos interesses. Fez uma boa temporada, né, PVC? Boa temporada, o Internacional fala sobre ele, o Internacional tem eleição no próximo sábado, o Internacional conversa também com o Scarpa, conversa mesmo, o Internacional está tentando convencer o Scarpa de que o melhor caminho para ele é voltar ao Brasil, o Scarpa não quer voltar ao Brasil, mas o Internacional tenta a contratação do Scarpa e tenta do Bruno Rodrigues também. O Bruno Rodrigues é jogador emprestável ao Cruzeiro, tem contato com o Cruzeiro até o final do ano, dificilmente permanecerá no Cruzeiro. Eu tenho a impressão também que é difícil dele permanecer pela ótima temporada que fez, e o curioso é que ele passou do São Paulo assim, sem nenhum destaque, aliás, quase não jogou com o Cresco naquela ocasião no São Paulo. No Flamengo, aí a gente já sabe o caso do Rodrigo Caio, que já não permanece, já teve a sua despedida no jogo contra o Cuiabá, Davi Luiz, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Desse trio aqui, PVC, Davi Luiz, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, você ficaria com todos ou alguém você abriria a mão? Abriria a mão do Davi Luiz. Zagueiro Davi Luiz. Ficaria com Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Ficaria com Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Bruno Henrique já está acertado, né? Sim. Só não está anunciada, mas está acertada a renovação. A Everton Ribeiro ainda não. Fluminense. Fábio, fazendo uma temporada incrível com a camisa do Fluminense campeão da Libertadores. O Jorge, que acabou nem praticamente jogando. E o Lele, foi uma opção ali, uma aposta pós-campeonato carioca, principalmente alguns dos nomes de destaque. No Fortaleza, que já está garantido na Série A, aqui tem nomes importantes também. Silvio Romero, Caio Alexandre, Lucas Crispim, esse já está com a vida provavelmente definida para sair. Fernando Miguel, o goleiro, além do Zanocelo. No Goiás tem uma galera, no Goiás time que já está rebaixado também. Um deles, o Hugo, por exemplo, a gente já noticiou a respeito da formação de que ele está a caminho do Corinthians. No Grêmio, o Soares, esse é insubstituível, não é muito difícil. O Luan, que até agora realmente não conseguiu recuperar o seu futebol depois daquele áureo tempo de Rei da América na Libertadores de 2017. Bruno Alves, zagueiro, Jeromel, a gente citou, João Pedro, Luan, Soares e o Kaique. São opções que vão ficar disponíveis no mercado com o contrato terminando. No Inter, Dalbert, Moledo e Rômulo. No Palmeiras, Marcelo Lomba e Jailson. Esses devem sair pelo TVC, pelo que você ouve até agora, ou está indefinido? Eu acho que o Lomba vai renovar. Acho que o Lomba vai renovar. O Jailson talvez, provavelmente, vai embora. Mas o Lomba, acho que vai renovar. Vou tentar apurar isso melhor hoje à tarde. Nos próximos dias, a gente vai atualizando essas situações também, caso a caso. No Santos, tem aquele trio do Água Santa, Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenho, que realmente não conseguiu desempenhar no time. Vice-campeão paulista para o Palmeiras. No São Paulo, aqui tem situações também importantes. Lucas Moura, que acho que é a principal delas. E o Pato, são os dois extremos, grandes nomes, mas inversamente diferentes em termos de desempenho. E o Caio Paulista, acho que talvez seja a principal, junto com o Lucas Moura, PVC, para acertar a permanência. É, o Caio está definido que o São Paulo vai contratar, mas tem que acertar a forma de pagamento com o Fluminense. O Lucas, a tendência é ficar, mas não está acertado. O Alexandre, é o atacante que não joga, o Pato é quem contrata. Tem que dividir no meio, né? É o Alexandre e o Pato. Impressionante. O Pato realmente não conseguiu voltar a jogar futebol, nem perto do nível que um dia já foi. No Vasco, o Maicon, o zagueiro que era do Santos está sendo importante nessa reta final, pelo menos é o que diz parte da torcida. Do Cruz Maltino, para Chedes, Robson Bambu, tem bastante gente, Zé Gabriel, Alex Teixeira, Rossi, Rossi está sendo bastante criticado pelo torcedor Vascaíno. Essas são as opções de jogadores que podem ficar disponíveis para o seu time olhar. Tem alguma oferta, aquela promoção que você chega no supermercado para ver se você olha, bate o olho e fala assim, não, essa aqui eu não posso deixar de fazer porque essa compra é um negócio excelente. Algum desses nomes te chama muito a atenção dos que vai terminar o contrato? Volta lá no Goiás. Vamos lá. Goiás. Está na ordem alfabética aqui, tá, gente? Gente, chegamos. Tem bastante, hein? Apodi, William Oliveira, Guilherme Marques, Felipe Costa, Lucas Alter, Bruno Melo, Dodô, Morelli, Palácios, Alesson, Matheus, Babi, Gabriel Novaes, bastante gente. Morelli para compor elenco, Lucas Alter para ser titular. Só que o Lucas Alter é do Atlético Paranaense. É muito difícil negociar com ele. O lateral direito, pode ir. Pode ir? Pode ir. Mais ninguém? Não, Apodi pode ir. Apodi pode ir. O Curitiba. Curitiba, vamos aqui no Curitiba. Rainer, Matheus Bianchi, Gabriel Silva, Garcês e Diogo Oliveira. Todos terminando empréstimo. Todos terminando empréstimo. Estamos fazendo um scout com o PVC aqui da Série A do Brasileiro. Estou gostando desse negócio. Estamos brincando de FM aqui. É aquele jogo futebol manager que você vai buscando jogadores em fim de contrato e vai filtrando. Quem mais que você quer? Eu sou seu scout aqui e você é o gerente de futebol. Vai lá, PVC. Cipriano, não. Lucas Rafael, não. Eduardo Santos, não. Luan Patrick, talvez. E o América, hein? Do América, ninguém? O Mano Martínez, o América não aceitou a primeira oferta do São Paulo, né? É isso que eu ia falar. Inclusive, eu falei ontem com o Salon, o PVC, que é dirigente do América, e ele me disse que a primeira proposta não agradou, que eles recusaram, mas que eles não estão fechados para uma venda. Eles não pensam em vender, mas que se chegar uma proposta boa, eles topam negociar. A informação do Salon de que eles recusaram a primeira proposta do São Paulo pelo Emmanuel Martínez, do PVC. Mas vai ter que ser mais ou menos dois milhões e meio de dólares, porque o milhão e meio é o que o América pagou. O América não quer só recuperar o dinheiro investido. O América quer mais do que isso. ou seja, tem que negociar ainda para ver se vai definir ou não essa situação. Você tinha falado do Bragantino, é isso que você queria ver? Não, eu vi Matheus Hernandes. Matheus Hernandes vale para muita gente, embora ele não tenha terminado bem o campeonato. Ele começou muito bem o campeonato e não terminou bem o campeonato. Mais algum? O Carlos Alberto é do América, pode ser comprado pelo Botafogo. O Carlos Alberto que está no Botafogo. Estou vendo ali o Carlos Alberto. Um jogador que eu gosto muito, mas que é difícil tirar do Bahia é o Cauli. Muito bom jogador. Muito difícil tirar do Bahia e o Bahia, mesmo que seja rebaixado, a promessa do Grupo City é de manutenção do investimento. então, dificilmente o Cauli saia do Bahia, mas é um jogador que vale a pena o investimento. Outro jogador que o Internacional acha que vai ficar é o Maurício. Esse é muito bom jogador. Mas aí não são casos de atletas que estão em fim de contrato, a gente está pensando em nomes que são importantes. No caso do Bahia, pode ter um respiro em função do Grupo City de não ter aquele desmanche total, mas certamente não estava nos planos esse rebaixamento quando eles fazem o investimento desse nilado para pegar o Bahia e cair para a Série B, PVC. Não, não estava no plano, mas tem que contar, né? Tem que contar porque o início do investimento não é muito simples de fazer, então tinha que estar no radar a possibilidade de rebaixamento. Claro que o Bahia vai tentar até o último instante escapar do descenso no jogo contra o Atlético amanhã. É isso, então são jogadores que estão em fim de contrato, você pode ler com mais detalhes a reportagem do nosso Bruno Madri aqui no All Sport. Interessante para você ficar de olho de repente em algum nome que pode pintar aí. Eu acho, por exemplo, que o Diego Costa é um jogador que pode ser útil ainda, seja no Botafogo, seja onde ele entender que ainda, se ele, claro, quiser ainda jogar futebol, acho que é um centroavante interessante para algum clube da Série A buscar, se não permanecer, repito, no Botafogo ou até para o próprio Botafogo disputando o Libertadores no ano que vem. Acho que pode ser uma boa opção ali na frente, junto com o Tiquinho Soares. tchau, tchau, tchau.